Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Walter aqui na área E é isso mesmo, hoje vamos dar um lavão no Unicão, certo? Vou deixar na responsa de uns moleques que moram aqui perto de casa Meu, os caras da maior talento no carro de verdade Vou mostrar o carro pra vocês, meu, o carro tá chujo, como diz meu afilhado, tá encardido Acompanha aí, acompanha o trampo dos caras que os caras mandam bem demais, velho, confia Tamo junto galera, e se você não é inscrito no canal, não perca tempo Se inscreva no canal, curta esse vídeo, é nóis E galera, eu tô pensando em mais pra frente, fazer uns vídeos, sabe? Meu, olha só isso Caralho, eu acho que vocês não viram, mas passou uns 35 morcegos aqui, bolado Então galera, eu tô pensando em mais pra frente, fazer uns vídeos, né, sobre o ônibus Diferente ao desempenho dele, se é um carro bom, se é um carro ruim, né? Aí vocês deixam aqui nos comentários, o que vocês acham? Fazer uns vídeos aí sobre o Unicão Galera, olha isso, olha a sujeira que tá esse carro, velho Tá muito sujo, na moral Isso aqui foi um raladinho que eu dei, né, nesse carro E olha isso, a roda dele Meu, tá muito sujo, velho Muito mesmo, muito, muito Vocês não fazem ideia Olha isso Tá podre O que é isso aqui? Nossa Ô Rodrigo, olha o que você deixou no carro, seu Moscão Vou pagar só pra um pinguço isso aqui, só pra você ficar ligeiro Tá achando que meu carro é uma adega? Olha isso, velho Então é isso galera, vou lá levar ele pra dar um lavão Vou aspirar também Inclusive Por enquanto que eu deixo o carro lavando Eu vou editando os vídeos Tem que saber aproveitar o tempo, né? Então vamos lá galera Tô com o notebook aqui O celular Vou até deixar carregando A bateria tá no osso, meu Foda que, meu, tô precisando trocar de celular Porque esse aqui, nem por ele ser antigo, né? É um iPhone 6, mas é porque minha bateria dele tá viciada Mas eu quero fazer, sei lá, tirar umas fotos Vai pro Instagram Entendeu? Eu quero, sei lá, fazer uns reels Fazer uns réus, sei lá Fazer, porra, uns vídeos Ele descarregar muito rápido, meu Muito rápido Isso aí tá, meu Quebrando as minhas pernas Quero, porra, poder trocar de celular Comprar um celular melhorzinho, enfim Pra tá usando ele, né? Nem por vaidade Nem pra ficar pagando de bonitão, não É porque eu preciso mesmo trocar de celular, velho Esse aqui tá osso Então é isso Tá tudo aqui Meu, olha isso Velho que eu comprei Aroma de carro novo Vou usar ele hoje Cheirosinho Gostosinho Então é isso, galera Vamos lá, dar um levo no carro É nóis Até daqui a pouco I need you Like, I need air to breathe I need you To save me From me I'm caught in your wave I'm drifting away I need you to save me Please don't let me drown Please don't let me drown I need you I need you Instincts going old Looking bad Like a bat with an eye patch All black through the woods With a backpack and a lip match Spark one time Get the whole city Looking like a dark set of orange When I burn it down But it is what I do Whole click Getting live I'm gonna talk Out of town Lemmon said he had a mouth Then it wouldn't shut Up On a hunt For a crown When I get it I'ma burn it Cause nobody in the game Right now Even deserve it What I need a crown for Então é isso aí galera Demo um talentão aqui no carro Eu não né Os caras Aí na responsa aí Satisfação Firmeza Ó vou deixar o seu O seu Instagram Na descrição do vídeo Firmeza galera Vocês acompanhem lá Que os caras tem o dom Vocês viram como o carro Tava sujão Meu bichão Toma o brinco É isso aí galera Tamo junto Satisfação Não se esqueça De se inscrever no canal Curtir esse vídeo É nóis bichão Falou mano Tamo junto Tamo junto É nóis